Olá galerinha, tudo na paz? Eu me programei para fazer uma externa, tentei fazer alguma coisa mais interessante, mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Véspera de Natal, está um sol escaldante, o tempo abafado até no ar-condicionado, e desde ontem, então eu não consegui fazer, estou fazendo por aqui mesmo, e acho que de coração eu vou conseguir passar o que eu quero para vocês. Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu tive uma passagem pela dança, nada curta, então eu sempre estou próximo à dança. A minha família é da dança, a minha esposa é bailarina, e hoje cada vez mais eu tenho amigos da minha época que eu dançava, e há novos amigos que cada vez mais estão surgindo com a dança. Deus tem me agraciado também com debutantes que aparecem que são bailarinas, e outros clientes que são envolvidos com dança. Eu sempre estive próximo às pessoas que trabalham com dança, lidam com dança, vivem de dança ou não, e acho que isso, como está tão enraizado, a gente se dá muito bem. E sempre fiz muitas amizades dentro da dança, acho que a dança também está aí para isso, para ligar as pessoas socialmente, criar laços de amizade. cada vez mais me criou um desejo de ter um projeto voltado para a dança dentro da fotografia. E eu pedi a Deus como é que seria isso, o nome que eu usaria, e aí acho que Deus me presenteou com o sentido de dança para mim. Como é esse dança para mim? São pessoas, bailarinos, bailarinas, profissionais ou não, que eu conheço muitos, e que dançam para mim, para as minhas lentes. O meu desafio a vocês é o quê? Façam contato comigo porque vai ser um negócio legal. Me procura pelo Facebook, pelo WhatsApp, vou procurar deixar aqui agora, aparecendo. Faz sinal de fumaça, me telefona e fala, Luiz, eu quero participar do Dança para Mim. E aí eu vou passar todos os detalhes para você, todas as condições para a gente poder fazer esse mega trabalho junto. E vocês vão ver que eu sou uma saída aqui com fotos iradas, fotos muito interessantes. Eu vou colocar algumas aqui, vou dar um jeito de colocar algumas ao decorrer do vídeo, se não no final, não quero fotografar cada vez mais bailarinos. Então você que é bailarino, bailarina, não vive da dança, é estudante, é profissional, me procura. Me procura porque nós vamos fazer um trabalho muito interessante. Vocês vão ficar com um portfólio muito legal para poder enviar para teste, para poder mostrar para a família, para poder criar um álbum, para poder fazer banner, outdoor, quadro, fazer o que quiser. Porque o que eu busco agregar sempre é o meu conhecimento de fotografia, minha sensibilidade ao fotografar, junto com a minha experiência de dança. Por quê? Porque nós unimos um olhar a uma arte. E o que eu quero pegar é a sensibilidade de cada um dançando. Eu quero conseguir extrair de vocês o melhor que vocês têm, não só de técnica, mas de emoção, de expressão. Eu quero unir tudo isso, colocar numa imagem, e depois poder entregar a vocês. Quer dizer, eu vou ficar de boca aberta com vocês dançando, e eu quero que vocês fiquem um pouco de boca aberta quando eu ver o resultado. Então faz isso aí, me procura no Facebook. E mais uma coisinha que eu vou lançar aqui agora, é um desafio, pode ser um pouco audacioso, mas eu acredito que nós vamos chegar lá. Eu quero, desse vídeo aqui, desse convite pra vocês, eu quero 200 compartilhamentos. Quando nós tivermos 200 compartilhamentos, eu vou lá no nome da galera que compartilhou, e vou fazer um sorteio de um ensaio, do ensaio do projeto Dança Pra Mim. E aí nós vamos ver quem vai ganhar. Nós vamos ver o que eu vou ganhar de bailarina ou de bailarina posando pra mim, fazendo umas loucuras aí. E vocês vão ver depois o que vocês vão ganhar de fotos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar chegar aí a 200 compartilhamentos. Eu vou lá, pego o nome de todo mundo, e sorteio o ensaio. Beleza? Conto com vocês. Um Feliz Natal a todo mundo. Como falei, estamos aí na véspera. E creio que vai dar tudo certo. Nós vamos avançar rápido por isso aí. E vai ter muita gente procurando o Dança Pra Mim. E nós vamos longe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti